Fala galera, Izzy aqui, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te passar 4 dicas muito úteis pra você que trabalha com criação de designs aqui no campo. A primeira dica é de como criar o efeito degradê em seus textos e elementos pra destacar ainda mais os seus designs aqui no campo. Então se liga só. Primeiro eu vou definir uma cor aqui mais escura pro meu background. Vou selecionar aqui esse azul, vou deixar ele aqui um pouco mais escuro. Beleza. Bom, agora eu vou adicionar aqui o meu texto. Pra isso eu vou apertar a letra T aqui do teclado, vou estar editando aqui o meu texto. Bom, esse texto aqui eu vou deixar ele na cor verde e limão pra ficar bem destacado o nosso efeito de degradê ali. Então vou clicar aqui nesse verde, vou clicar aqui e vou deixar ele mais intenso aqui. Beleza. E pra gente criar o efeito de degradê aqui nesse texto é muito simples. A gente vai vir aqui em elementos e pesquisar aqui por degradê. Agora a gente vai clicar aqui em elementos gráficos. E a gente vai usar esse degradê aqui, beleza? Vou clicar nele aqui. Agora eu vou aumentar o tamanho desse elemento até que ele cubra todo o tamanho do meu texto aqui. Agora tudo que a gente precisa fazer é alterar a cor desse elemento pra mesma cor do nosso background. Nesse caso, esse azul. Como esse elemento não tem opção pra gente trocar de cores aqui de uma forma mais rápida, a gente pode fazer isso utilizando o efeito duotônico. Então a gente vai clicar aqui em editar imagem. E aqui na barra de pesquisa é só você pesquisar por duotônico. E aí você pode clicar nesse primeiro efeito aqui mesmo, clicar no centro dele pra editar a cor do efeito. E alterar as duas cores, a cor de destaque e a sombras, pra mesma cor do seu background. E é assim que a gente cria esse efeito de degradê em nossos textos aqui no cano. Viu só como é simples? Essa mesma lógica se aplica também em elementos. Então eu vou arrastar o meu texto aqui um pouco pra cima. Aqui eu vou adicionar o retângulo, só apertar a letra R aqui do teclado. Vou alterar a cor dele pra esse verde-limão também. Vou duplicar aqui o meu elemento de degradê, que está aqui na frente do meu texto, e arrastar pra frente aqui do retângulo. Então é dessa forma que a gente cria o efeito de degradê, tanto em nossos textos, quanto em elementos também aqui no cano. A segunda dica é que em algumas fontes aqui no cano, você não consegue aplicar o efeito de negrito nelas. Porém, dá pra gente fazer uma gambiarra, digamos assim, pra gente criar esse efeito aí de negrito. Pra fazer isso, é só você clicar no texto que você queira criar o efeito negrito, duplicar esse texto, deixar os dois textos na mesma posição, e o texto que você acabou de duplicar, você vai clicar em efeitos e aplicar nele o efeito vazado. E aí é só você regular aqui a espessura, pra você criar o efeito gold de forma manual. E olha só a diferença do nosso texto normal, pro texto que a gente acabou de criar o efeito gold aqui dele. Então sempre que você quiser destacar os seus textos, faça isso. Bom, a terceira é uma dica muito massa, que eu gosto de usar bastante nos meus designs. Essa dica pouca gente sabe, que é como você aplicar o efeito de sombra, mesmo depois de aplicar o efeito de contorno aqui nas suas imagens. Então olha só, eu vou clicar aqui na minha imagem, vou clicar aqui em editar imagem, e aqui no campo de busca eu vou pesquisar por sombras. Aqui em sombras eu vou clicar aqui nessa primeira opção de brilhante, vou clicar aqui no centro, pra mim editar aqui essa sombra. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho, vou deixar em 13 aqui o tamanho. A transparência eu vou colocar no máximo, e o desfoque eu vou colocar no mínimo. E vou deixar aqui na cor branca, beleza? E vou clicar aqui pra mim aplicar. Então nós já temos o contorno branco perfeito aqui na nossa imagem, só que o que pouca gente sabe, é que a gente também pode adicionar uma sombra, deixando mais interessante esse nosso efeito. Então eu vou clicar novamente aqui na minha imagem, vou clicar aqui em editar imagem, e dessa vez eu vou aplicar uma sombra projetada. Então eu vou clicar aqui nessa opção, e vou clicar aqui no centro, pra mim editar esse efeito. Em distância eu vou deixar aqui em 3, a transparência eu vou deixar aqui em 80, e o desfoque eu vou deixar aqui em 10. E esses ajustes aqui foi só um exemplo, você pode editar aí como você quiser, beleza? E aí é só clicar aqui em aplicar. E olha só que efeito massa, como fica bem destacado os ícones aqui no nosso design. Vou só alterar aqui a cor de fundo, pra você ver melhor esse efeito aí. E olha só que massa, fica bem interessante, fica bem destacado os ícones aí nos seus designs, beleza? Então eu gosto bastante de usar isso aqui, e deixa aqui nos comentários, pra mim saber o que você achou desse efeito aí, pra você estar destacando os seus ícones, beleza? A quarta e última dica desse vídeo, é como você aplicar um efeito de luz aqui nesse elemento. É bem interessante, olha só, aqui em elementos, eu vou pesquisar aqui por luz, vou selecionar aqui elementos gráficos, e eu vou usar essa aqui mesmo, ela é gratuita, e o truque aqui é só você posicionar essa luz, em uma das extremidades aqui do seu elemento. Então eu vou diminuir o tamanho dessa luz aqui, e vou posicionar ela bem nessa extremidade aqui do nosso elemento. E olha só, fica bem interessante esse efeito aí, principalmente você olhando um pouco de longe assim, dá um destaque a mais aí nos seus designs, beleza? Essa é uma dica mais simples, porém muita gente não sabe que dá pra você aplicar esse efeito de luz aí, fica bem interessante também nos seus designs, beleza? Bom, então essas foram algumas dicas, para você estar melhorando os seus designs aqui no Canva, então você aprendeu a criar o efeito de pegueirador, tanto em textos, quanto em elementos também aqui no Canva, também a destacar os seus textos, usando o efeito negrito, criado manualmente, também a destacar os seus elementos, criando o efeito contorno, mais sombra aqui no Canva, e também aplicar um leve efeito de luz, para você destacar também ainda mais os seus elementos aqui, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero de coração que esse vídeo tenha sido muito útil aí para você, é muito importante você deixar o seu feedback aqui, para não saber o que você está achando dos vídeos, beleza? E também conto com a sua inscrição aqui no canal, a gente já está quase chegando aos 4 mil inscritos, para que você possa também fazer parte desse marco aqui no canal, beleza? Então é isso, se você quiser mais dicas de design aqui no Canva, eu trago o vídeo aqui para vocês, é só você deixar aqui na descrição, beleza? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, forte abraço! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho